Minha mãe Que rosto é esse? Um dos vermelhos de tanto chorar Que conheci aquele teu sorriso Hoje te ver na metade Está passando pelo deserto Não tem oásis nem sombra por perto Isso só te faz chorar É desse jeito Existem coisas que não entendemos E o que queremos é saber porquê E quantas vezes você murmurou E até braço irmão Eu nasci pra sofrer A sua alma está abatida E essas feridas te fazem sofrer É Deus provando E não é fácil suportar a prova Crente duro chora Faz machão virar menino Escute Nesse deserto eu te darei escape Nunca deixei ninguém morrer da prova Estou maltrando o seu caráter Vou te honrar Depois do temporal vem uma brisa mansa Depois da noite escuro Só mais confiança Depois dessa montanha tem um paraíso a te esperar Sou o teu Deus Sou eu que te gerenciar O Deus Sou eu que te gerei desde o ventre maté Conheço o teu futuro ao fim Eu nunca era Sou um Deus de Helmhia, de Jacó e de José Escute E vão saber Que sou eu o Deus que fere O Deus que sai O Deus que mata Sou também o mesmo Deus A que faço viver Só pra você entender Que sou eu quem cuido de você Ai, pra me engolir Depois do temporal vem uma brisa mansa Depois da noite escuro, só traz confiança Atravessa a montanha, tem paraíso a te esperar Sou o teu Deus, fui eu que te gerei Nem do ventre laterno, conheço teu futuro, filho, eu nunca erro Sou o Deus de Elias, de Jacó e de José